Por que é que tá demorando tanto assim? Tomara que engasque com os pesticidas, Capasso. É isso. Vou parar pra fumar. Encontrou o container? Eu tô sem PA 400. Se não descobrirmos algo em breve, ferrou! Vai com calma. Olha lá embaixo. É o seu container. Faz ideia do que foi preciso pra trazê-lo aqui? Merda! Assim não! Isso não vai matar! Era melhor ter explodido! Cacete! O que fazemos agora? Tá acordado! Temos que acender o polímero. Me dá o teu cigarro! Dá pra acender o polímero como um cigarro? Esse dá! Vai, morre! Cretino! Caralho! Isso é toda merda! Não me tira louco! Tá furioso! Temos que correr antes que... Segura aí! Puta merda! Ai, minha perda! Porra! Tá bem, amigo? Conseguimos! Perda, prontos! Levanta, porra! Minha perda tá presa! Pede bala neles! São muitos! Anda logo, rápido! Eu tô tentando! Se chegarem até nós, estamos porra! Você já pensou em melhorar a mira? Não chegando mais perto! Levanta, levanta! Eu tô tentando! Tô tentando! Porra! Não, não, não! Me ajuda aqui! Tirei isso de cima de mim! Aguenta ele, hein? Ah! Ah, caralho! A porra do cânister! Bom, já é alguma coisa. Ele foi mudado! Você jura mesmo, Sherlock? Tirei isso de cima de mim! Better believe in your mind Cause it's everything You can mold shame Find almost anything All it takes is some time And some clarity To find your identity It's mind over everything And some Beispiel 10% Amém Cálatas